Olá, seja muito bem-vindo ao nosso sétimo exercício Offset, Fillet e Chamfer. É claro que nós vamos usar aqui um Join também, porque se não usar um Join, o que vai acontecer? Você vai fazer um Offset aqui, qualquer, e as linhas vão ficar separadas, e aí você vai ter que fazer um Fillet com raio igual a zero, ou seja, vai dar muito mais trabalho. Então você primeiro usa o Join, J, Enter, seleciona as duas linhas e transforma essas duas linhas em uma polilinha, um objeto só, e a partir deste objeto, desta polilinha, você vai fazer os Offsets indicados. Offset de 10, depois um Offset de 20, 30 e 40. Simples assim. Aqui a mesma coisa, se você não fizer o Join, você vai ter mais trabalho. Então, J, Enter, vou fazer um Join selecionando todo mundo. Será que dá certo isso? Deu certo. Offset de 10, ok? Somente isso. Se eu quiser continuar aqui, se eu quiser cotar o 10 aqui, continuando sem, eu faço um DCO, que é o comando de dimensão que continua, continue, e eu dou Enter para selecionar a selecionar a dimensão que eu quero continuar. Eu quero continuar esta, e aí eu faço os 10 aqui. Tudo bem? Fica aí uma dica agora de dimensão aí para você. Aqui a mesma coisa, né? As linhas são independentes, ou seja, esse desenho está explodido. Eu vou fazer um Join, também. Juntei, né? E o Offset é de 32. Use o comando Fillet, entre na opção Raio, F Enter, R Enter. Comando Fillet também está aqui na barra, né? No nosso painel Modify, comando Fillet, e pelo teclado F Enter, a primeira coisa que a gente olha é o valor do raio, e aqui o valor do raio tem que ser zero, ele está igual a zero, ele tem que ser zero, porque nós não queremos abaular os cantos. Então, é só selecionar. O R Enter aqui não foi necessário neste momento, né? Por isso que é importante você pensar, raciocinar, tá ok? E não simplesmente fazer o que se manda fazer o que se manda fazer, né? Então, você leu lá embaixo que o raio está igual a zero, e você quer o raio igual a zero, não precisa entrar na opção Raio. Agora sim, nós vamos precisar entrar na opção Raio. Então, F Enter, R Enter, raio igual a 10, 10, Enter. Leia o que está sendo pedido. F Enter, R Enter, 20 Enter. Porque o raio agora é de 20. Quando ele pede para especificar o raio do Fillet, eu digito o valor do raio. F Enter, F Enter, ou simplesmente Enter para repetir o comando, R Enter, 30 Enter, R Enter, F Enter, R Enter, especifique o raio do Fillet, 40 Enter. E pronto. Façam claro as cotas de raio, né? Para você ficar bem ágil nesses comandos de cota também. Tá certo? Trenem bastante. Use o comando Fillet, entre na opção F, Enter, R Enter, ou seja, esse R Enter aqui também não é necessário, porque o raio deste semicírculo, ele é a metade da distância. Não tem como ser diferente disso. Então, quando você faz o Fillet, independente do raio que estiver aqui, né? Quando você seleciona aqui duas linhas paralelas, ele cria um semicírculo cujo raio é a metade da distância entre as paralelas. Então, eu fiz o Fillet com raio igual a 40, mas ele fez um semicírculo com raio igual a 50. Por falta de opção, não existe, geometricamente falando, matematicamente falando, não existe outra opção. Então, é uma função incorporada do Fillet que independe do raio. Tudo bem? Importante pensar, importante raciocinar, né? Agora, aqui eu quero um raio, fazer uma concordância com raio igual a 400. Então, F Enter, R Enter, o raio é de 400. Eu seleciono as duas circunferências e pronto. Repito o comando e está pronto. Façam as cotas também. Comando de chanf, chanf para chanfrar. Então, eu tenho distâncias aqui iguais, 20, 20, 40, 60, 60, 80. E o comando tem aqui, junto ao Fillet, o chanf, pelo teclado, chanf, e se houver necessidade de alterar a distância, a distância é a opção de Enter, ou clicando em cima da opção distância aqui embaixo. A primeira distância está igual a 50, a segunda igual a 50, eu não tenho nenhuma com 50 aqui. Então, eu vou entrar na opção de Enter, da opção distância, vou digitar 20 para a primeira distância, 20 para a segunda distância, poderia ter dado Enter, e seleciono as duas linhas. Enter, dê Enter, 40 para a primeira distância, dou Enter para aceitar o mesmo valor para a segunda distância, seleciono as duas linhas e está pronto. repito o comando, dentro dele, entro na opção distância, dê Enter, primeira distância 60, segunda dou Enter para aceitar o valor igual, a mesma distância. seleciono as duas linhas. Aqui você pode fazer uma cota alinhada, DAL, né, tá? Aí você pode treinar isso aqui, você tem as distâncias aqui das linhas inclinadas, dessas linhas em diagonal. Tudo bem? Como eu venho dizendo nos outros vídeos, extrapolem o exercício, né? Façam cotas de ângulo também. Cota de ângulo, D, A, N. D, A, N, Enter, eu seleciono aqui duas linhas e ele me dá o ângulo. Tranquilo? É isso aí. Até o próximo exercício. Nosso treino 2 começa com o número 1, exercício de número 8. Até lá.